Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marcha de volta para mais um e último episódio do Modo Carreira com o Bayern de Munique. Agora é o seguinte, estamos na final da UEFA Champions League. Será que vamos conseguir levar o título? Vamos levar a orelhuda para casa ou não? Deixa aí nos comentários a sua aposta, mas eu quero que você deixe já, hein? Vai assistir o vídeo e voltar aqui para falar, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, pare de perder tempo, já se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha e não se esqueça, mano, Muito importante, ativa o sininho porque o YouTube não notifica ninguém, mano, não notifica nada, então já ativa o sininho aí, beleza? Vamos tacar aquela instruostruosa e vamos lá então ver o que vai dar. Vamos, Bayern! Então vamos, manos, é o seguinte, ó. Estamos aqui já no menuzinho do Modo Carreira, como eu falei para vocês, que a gente já não pode mais, a gente não tem chance nenhuma mais de levar aqui a Bundesliga, então eu estou simulando aqui os resultados para a gente já jogar a final da UEFA Champions League. E vencemos aí o Freiburg por 1 a 0, gol de Goretzka. Agora mais um jogo aqui, agora contra o Frankfurt, molecada. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, o que vai acontecer? Vamos, Bayern, 3 a 0 no Frankfurt, que resultado, hein, mano? Thiago, Miller e Lewandowski. Contra o Wolfsburg agora, 4 a 0, Goretzka, Thiago e 2 do Sané. Gabriel Jesus também está voltando, hein, rapaziada? O chefe da fisioterapia acabou de liberar o jogador, ele vai voltar, vai estar disponível aqui na final, hein? Então tá aí, é claro, é claro, é óbvio que não tinha como ser diferente. Tá aí o Marco Reus dando entrevista e o Borussão da Massa, o Borussia Dortmund é campeão aqui da Bundesliga. Tá aí o monstro do lado do troféu aí, Reus é mito demais, né, mano? Eu gosto dele, cara, eu gosto. Baita jogador, hein? Então tá aí, rapaziada, chegou o grande dia, vamos para a entrevista pré-jogo aqui. Eles estão perguntando se o Pericite vai entrar e eu vou falar aqui que o Rodiz é importante, mas dependendo do andamento do jogo, acho que provavelmente ele entre. Alguma, tá, na minha opinião, se há alguma chance do Atlético de Madrid vencer a partida? Cara, nós vamos colocar aqui, ó, nossas chances de vitória são boas para elevar a moral do nosso elenco. Eu vou acreditar mais no meu time do que falar que é possível, como eu vinha falando ali. Nessa final vocês vão entrar, vocês vão enfrentar o Atlético de Madrid, como você está lidando com o cansaço, o desgaste dos jogadores e etc. Eles estão cansados, eles estão tão cansados, é, realmente, né, o final de temporada é corrido para todos os times, né, e eles também estão cansados. É para a gente ter um jogo duro, o jogo de igual para igual, né? E aí, rapaziada, e aí, chegou o grande dia, chegou o grande dia, tá aí, ó, número 1 para os caras, alternativo para mim, é assim que a gente vai. Todo mundo descansado, todo mundo descansado. Vamos colocar aqui o Leva como nosso excelentíssimo capita, molecada. Vou descer aqui, ó, o Pavard está com a moral baixa, ó, o Gabriel Jesus está feliz. O Gnabry, infelizmente, ainda vai desfalcar o time, mas vamos deixar o Gabriel Jesus aqui no banco que ele provavelmente vá entrar, beleza, rapaziada? Nossa, nem acredito que a gente chegou aqui na final da UEFA Champions League, a gente vai jogar fora de casa. Tá no lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. Lembrando que o jogo é sem cortes, sem cortes, jogo inteiro da finalíssima na íntegra, você vai curtir aqui agora. Então não se esqueça de me ajudar com aquele like, hein, mano, ó, domingão de manhã, tô aqui gravando domingão de manhã, eu tô gravando a finalíssima para vocês aqui. Então vamos, vamos, Bayern de Munique, vamos ser campeões, vamos trazer mais um título, vamos levar mais um título para a Alemanha. Vamos, vamos, Bayern! Rapaziada, chegou, mano, olha ali, olha ali os jogadores se aquecendo, eu vou cortar aqui a entrada porque vocês sabem, eu não me canso de dizer, essa entrada, essa musiquinha pode flagar o vídeo, pode dar copyright, ai, mano, vai dar o pontapé inicial, Timo Werner, mandou a bola para João Félix, a bola tá rolando 0x0, e o Coman, boa, Coman, começou bem, muito esperto o Coman, olha aí, rapaziada, o Goretzka, Lewandowski com o Leroy Sané, olha o Sanezito, fez o corte, tá tentando arrumar o espaço, mano, tentei passar para trás, mas não consegui, mano, já cheguei aqui no primeiro minuto e agora vou tomar um contra-ataque, olha aí, contra-ataque já parado aqui pelo Hernandes, muito bem, vamos, Bayern, olha a bola com o Bayern, vai, Coman, vai, Coman, hum, que bolão do Coman, Kimmich, olha o cruzamento, Thomas Müller, rapaz do céu, que jogadaça, e agora segura o Lemar, segura o Lemar nas costas do Kimmich, rapaziada, vem, cruzamento, o jogo é lá e cá, tira lá, a bola sobrou, Timo Werner, Sully, que beleza de corte do Sully, mano, que beleza, vamos, vamos, Lewandowski, ah, eu tentei já passar para o Miller ali com o Levan, não consegui, vem Felipe, velho, olha aí, Lemar, isso, Coman, chegou ali para fazer a cobertura, para ajudar, Timo Werner, mano, Mendy, foi, foi, ah, não, 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 assim não, assim não, não gosto, quando eu entrego, não deu, ah, mano, caramba, pô, tá impedido, ainda bem, ainda bem, até assustei, pô, eu não gosto quando começa assim, cara, esses bagulhos de eu roubar a bola, a bola sempre dá merda para mim, mano, sempre dá merda para mim, mano, vamos lá, Sully já cobrou, eita, que, nossa, que tijolada, né, que tijolada, vamos, Thiago, boa bola com o Miller, vai, 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 posição é boa, posição é boa, posição não é boa, não é boa, pouquinho, rapaziada, por pouco, hein, por pouco, que a posição não era boa, vamos, vamos, Baer, vamos, Baer, ai, 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 Herrera, Arias, vai, ô, cara, foi falta ali, hein, mano, isso não deu nem vantagem, mas eu achei que foi falta, olha o Sané, olha o Sané, ah, Sané, seu monstro, ah, Sanezito, seu monstro, Thomas Miller, jogou no meio, Goretzka, boa bola, vamos, Coman, vamos, Coman, Coman, fez o corte, trouxe para o meio, bateu, uau, Black, que ponte, hein, que ponte, eu estou chegando, né, rapaziada, eu estou chegando com mais perigo por enquanto aqui, ó, vamos, isso, Thomas Miller, boa bola, Goretzka, vamos, ai, eu tentei a devolução aqui, a tabela não foi boa, a tabela não deu certo, a bola caiu aqui com a Laba de costa para a marcação, isso, Sané, o FIFA esperando a passagem, não deu certo aqui, e estou muito bem marcado, mano, a marcação aqui do Atlético de Manei é muito boa, cara, olha aí, Colt, olha o Alaba, mano, deixa eu voltar ele aqui, eu vou ter que prender ele aqui na defesa, que o Alaba, ai, 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 meu Deus, gelei agora, gelei, rapaziada, deixa eu só fazer um esquema aqui, mano, porque o Alaba, ele toma muita bola nas costas, cara, muita bolada nas costas, né, pega até meio mal falar isso aqui, mas eu vou deixar ele ficar na defesa aqui, que ele, nossa, eu não sei, cara, ele toma muita bola nas costas, com isso, ele não vai tomar, né, vai ficar mais lá atrás, me ajuda mais, aí eu deixo o Kimmich subindo, beleza? Olha o Goretzka, boa bola com o Thomas Miller, Lewandowski, boa, levou o tranco, ah, mano, levei o tranco de novo, De novo, de novo, mano, olha, mano, vai, vai, Thomas Miller, nossa, chutou no colo, no colo, foi um recuo, foi um recuo, foi um recuo, boa, vamos, coman, isso, Miller, deixou mais atrás, Goretzka, tem espaço, bate pro gol, meu irmão, bate pro gol! Ah, caraca, moleque, que defesa do Black, hein, que defesa do Black, vamos, 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 olha aí, agora a bola na área, se liga quem sobe, vai, 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 vamos, 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 isso, leva, atrasou, nossa, o Sully, o Sully deu um golpe de Karate nela ali, né, deu um chute de Karate nela ali, o Sully, zagueirão, né, moleque, zagueirão, Não dá pra gente também exigir muito do cara, né? Coman, bola no Miller Miller mandou a bola ali Olha aí o Atlético de Madrid passando o sufoco Passando o sufoco aqui o Atlético de Madrid Bola no Goretzka, olha lá Ai, caraca Não deu também, não deu também A bola aqui vai pra lateral Só tá dando o Bayern, hein, mano? Só tá dando o Bayern É o que dá mais medo Porque todos os jogos que mais deu o Bayern Foram... Oh, louco, foi falta ali, Juiz Falta ali que eu limpei o lance pra bater Foi falta Falta perigosíssima Como eu tava falando pra vocês Todos os jogos que eu apertei, 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 apertei Eu tomei um golzinho, mano Tomei um golzinho e acabei perdendo Espero que não aconteça isso aqui, né? Não vai acontecer isso aqui não, hein, Marshall? Não vai Vamos Alaba Vai bater o Alaba Partiu Alaba Pra cobrança, bateu bonito Ah! Olha, mano Passou perto, hein, cara Passou perto Olha a batida Olha O tapinha, mano Devia ter colocado a bola um pouquinho mais pro lado esquerdo Olha Meu Deus Até riscou ali, ó A furquilha Vamos esperar aqui A cobrança do tiro de Metal Black Mandou o Bicudão Bicudão sempre favorece, né? Quer dizer, sempre não, né? Às vezes Às vezes Vamos Thomas Miller Ah, ele perdeu a posse de bola ali, mano Não era nem pra ter trocado o Consor, né? O Consor foi pro Leva ali porque o Thomas perdeu a bola ali Olha aí Olha lá Olha o lançamento Olha o lançamento Lemar Uh, 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 uh Fica aí Vamos, Kimmich Isso Kimmich não vai muito na dele Fica em cima Não dá espaço Boa Alaba tirou A bola sobrou Voltou aqui ainda Tá com o Herrera Cruzamento Boa química É isso aí, mano Vamos lá Vamos jogar com seriedade Seriedade aqui na finalíssima Vamos meter a bola pro mato Porque vocês sabem, né? Vocês sabem Meu Deus O Mendy quase cabeceou ali, ó Quase não Ele cabeceou, né? Foi pra fora Mas quase que vai pro gol Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quase Nossa Você é louco Dá um medo quando isso acontece Vai, Thiago Vamos, Thiago Ó o Sané Ó o Sané passando Boa bola Vai, Sané Vai, Sané Vai, Sanézito Vamos, Sané Vamos Vamos Olha lá, rapaziada Tá lá Pula aqui Levando Dovis que abre o placar aqui no finalzinho do primeiro tempo Jogada ali do Thiago Boa bola enfiada pro Sané Ele levou na linha de fundo Cruzamento E olha o Capita Olha o Capita Olha a consciência Joga muito Levando Dovis que faz o gol do Bayern de Munique Que vai estar na frente Que vai estar na frente, rapaziada 1x0 Levando Ovis Muito bom, mano Muito bom O jogo começa bem pra gente aqui, hein Vamos manter a cabeça no lugar agora Pra gente manter o resultado Quem sabe ampliar também esse resultado, né, mano Ampliar melhor ainda Vamos 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 Coman Tá ali em cima do Lemar Boa bola Coman Vamos, Juiz Vamos terminar esse primeiro tempo aí, Juiz Vamos terminar esse primeiro tempo aqui, Juiz Olha o Coman voltando Boa Juiz Juiz Terminou aqui A primeira etapa, rapaziada Tá 1x0 pro Bayern de Munique Meu domingo de manhã não poderia começar melhor, hein, mano Não poderia começar melhor Se liga aí, ó Finalizei sete vezes Seis eu acertei pro gol, tá O Oblak pegou muito Pegou muito E os caras chegaram apenas duas Por enquanto tá dando o Bayern de Munique aqui Ainda bem Vamos dar uma olhada como é que está Os nossos jogadores estão bem também Não vou mudar ninguém, mano Não vou mexer no time Por enquanto, não Tá com saudade do PES aqui no canal? Deixa aí nos comentários que eu quero saber Beleza? Vamos lá, então Rapaziada Rola a bola pro segundo tempo Tomas Miller Deixou a bola ali com o Thiago Hernandes Alaba Vamos Leroy Sané Vem trazendo a bola aqui Achou o Thiago Que já deixou ali pro Miller Olha o Miller, viu? Bem o Coman passando ali A bola não passou Tava esperto ali o jogador Do Atlético de Madrid E roubou a bola Agora vem o Herrera Bola boa com o João Félix Que passe, hein? Que passe do João Félix Olha lá Olha lá Olha lá Quem chegou aqui, ó Pra fazer a cobertura Foi o Sané, mano Foi o Sané Tô falando pra vocês, cara É embaçado, ó O setor do Alaba ali é bem complicado Apesar dele ter Um bom overall, cara O setor dele ali é embaçado Vai, 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 vai Vamos tirar Vamos tirar Ah, meu Deus Eu passei reto Nossa, o Neuer passou reto E ainda sobrou pro Werner cabecear Olha a saída do Neuer Olha o Neuer Querendo entregar a finalíssima aqui, hein, Neuer Não pode errar esse soquinho, não, velho Você vai sair pra tirar a bola Você tira essa bola, Neuer Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não vai querer me complicar, hein Alaba Thiago Vamos Isso Miller Tocou bem Tocou bem com o Leva Vai Ó o Leva Segurou bem a bola E tentou a devolução pro Miller E conseguiu Ai, eu não consegui o segundo tapa, velho Eu não consegui o segundo tapa Mas é lateral Pro Bayern de Munique aqui Enquanto a gente tem a posse de bola É ótimo, né, mano É ótimo O placar é favorável Thomas Miller Goretzka Vai Coman Vai Coman Vamos Coman Isso Coman Arrumou o espaço Nossa, o cruzamento foi horroroso Cruzamento foi horroroso Vai Kimmich Bate pro gol Kimmich Ai, esse Oblak Esse Oblak Tá salvando, hein, mano O Oblak tá salvando Eu tô cortando tudo Eu sei play aqui, cara Vamos, vamos, vamos Olha a cabeça Ah, vai sobrar Não sobrou Vamos Sanezito Olha o cruzamento Thomas Miller Olha o João Félix Vai Lewandowski Fechou Olha o Leva Vai Isso Isso Isso, isso Leva Isso Leva Boa bola do Alaba Vamos Thiago tem espaço Bete pro gol Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos voltar agora Passou um pernilongo aqui na minha frente Vai, vai Opa Opa Vamos, vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar, time Ah, não Ah, não Olha a entregada Olha a entregada Timo Werner Ficou sem espaço Perdeu o ângulo Mano, ainda bem que ele perdeu o ângulo Quase que nessa roubada de bola Sai uma bola boa pra eles aqui, ó Se liga Correia tá entrando Lemar tá saindo fora, hein Tá saindo fora E agora a bola na área do Bayer Bola na área do Bayer Se liga Bola aqui no primeiro pau Nossa, boa O Goretzka tirou de lá Vamos chegar, vamos chegar Vamos chegar, não Não vai Não vai chegar o Goretzka Cadê o Alaba lá na marcação? Como que tá? Como que o cobrador do escanteio tá sozinho? Como que deixar o Kouk sozinho? Não pode Kimmich saiu Saiu bem o Kimmich Boa bola Vamos Coman Coman Pisou Esperou a chegada ali do Miller Miller voltou no Coman Tá muito apertado Tem dois em cima dele Se liga Goretzka olhou Passou errado A bola era pro Kimmich O Kimmich tava subindo Mas ele tentou deixar ali Com o Coman Não era a jogada que eu queria Não era a jogada que eu queria Até porque Olha aí o que aconteceu Olha aí o que aconteceu Eu tenho que tirar o Sully lá da zaga João Félix Oh, João Félix Ainda bem que ele errou Vai Sai lá Lá em cima Boa bola Boa bola Vamos Vamos Isso Isso Tiago Ah, droga Não consegui Eu ia tentar o corte Ia tentar não Eu tentei na verdade, né Tentei o corte e não consegui Olha o Sully Cortou bem Vai, vai, vai Vamos, vamos É agora a Bayer É agora a Bayer Vai, olha o Coman passando Bolão pra ele Bolão pra ele Vamos Coman Vamos Coman Invadiu o Coman Bateu Na trave Ai, caramba, mano Na trave a bola do Coman, velho Olha aí, molecada Essa aí o Oblak não ia chegar não, hein Se vai pro gol era perigosa Se vai pro gol era perigosa 73 minutos Vamos lá, molecada Deixa eu dar uma olhada Os jogadores que estão cansados aqui, cara Vou colocar o Sané, mano Aqui, ó Pra ele cortar pro meio E bater de perna esquerda Que ele é canhoto Vou colocar o Gabriel Jesus Ali do outro lado Não, vou colocar o Perisic, mano Perisic vai entrar ali Por enquanto Somente ele, tá bom? Depois eu vou tentar Acho que, sei lá Colocar o Gabriel Jesus Mas eu não quero tirar o Lewandowski Que ele fez o gol E ele tá bem na partida, mano Vamos lá Se liga Coman vai saindo Coman, muito obrigado Jogou demais, mano Você jogou demais, meu irmão Vamos lá Vamos colocar um pouquinho de gás Com o Perisic ali O Perisic sempre que entra Entra bem também Então vamos Olha a bola nele ali, ó Primeira bola Do Perisic aqui no jogo Olha lá Ele já mandou a bola com o Leva Se liga Ai, ai, ai Eu tentei ir pra cima Já não rolou Tentei ir pra cima com ele ali E não deu certo Vamos lá, vamos lá, Bá Uh, João Félix Seu safado Nossa, chapeuzinho Que eu tomei aqui Tomei um lençolzinho Pocke Herreira É uma lava Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Isso Vamos Vamos embora Vamos embora Vai, Thiago Vai, Thiago Vai, Thiago Ai, o Miller começou a passar E parou Vamos, vamos, vamos Isso Boa bola, Perisic Boa bola com o Perisic Isso Perisic parou Jogou Lewandowski Tentou o passe no meio O passe foi horroroso Em Leva Não era essa jogada Isso, mano Isso Ah, é falta É falta, rapaziada Será que entra o Tolisso, mano? Vamos colocar o Tolisso ali, ó No lugar do Thiago 81 minutos, 1x0 Sai João Félix E entrou o Diego Costa Ai, rapaz Diego Costa Embaçado também, hein Eu não dou sorte contra ele, não Não dou sorte contra o Diego Costa Thiago tá saindo Se liga aí Entrou o Tolisso Vamos marcar em cima Olha aí O Arias tentou já mandar a bola lá embaixo Vamos Thomas Miller Isso Tolisso Se essa bola passa, meu irmão Se essa bola passa A bola era boa, hein A bola era boa Vamos marcar essa saída do goleiro Ah, olha que lançamento Olha que lançamento Pro Timo Werner sozinho, cara Sozinho Não pode deixar não, time Vamos acordar, time Vamos acordar, time Pelo amor de Deus, cara Ai, ai, ai Olha aí, molecada Vem, time, o Werner Kimmich tá em cima dele Tá dando duro Não dá espaço Vai Ó, isso Boa, Hernandes Hernandes tirou de lá Olha a bola Se antecipou Hernandes de novo Tolisso mandou bem agora Vai, Miller Vamos, Miller Vai, leva Vamos, leva Tem aqui O Perisite pedindo A bola é pra ele Perisite Jogada ali em cima Isso Boa bola Nossa, mano Para de correr, tio Recebe essa bola, meu irmão Ai, caramba, velho Caramba, rapaziada Tá complicada a situação, velho Tá complicada a situação Atrasa lá Isso 90 minutos Termina o jogo, rapaziada É campeão da UEFA Champions League Quem diria Quem diria Levan Doves que fez o gol 1x0 em cima Aqui do Atlético de Madrid Eu nem acredito Quem diria Que seríamos campeões Aqui da UEFA Champions League Mano Que temporada complicada Cheia de altos e baixos Mas tá aí Tá coroada Trazando Mais um Vamos levar mais um E eu vou lá Trazemos, não Vamos levar mais um título Da UEFA Champions League Lá pra Alemanha Com o Bayern de Munique Muito obrigado a você Que acreditou Acreditou no Marshall Que seríamos campeões Mais uma vez Essa taça, meu irmão É pra você É pra você Então curte aí Todo mundo quer ficar em primeiro plano Todo mundo quer um pedacinho Da orelhuda Mas ela tá quente É nas mãos do capitão Vamos lá O Bayern de Munique E a caça da Tia Campinho Foram 13 jogos até aqui Seis da fase Seis do Matamata E tudo terminou hoje A decisão Terminou da melhor forma Preciso com a maior E o futebol europeu O principal Cordeiro intercúrido Tomou um concorrente E o seu campeão É o que está na barra A torcida do Bayern Vai embora De um pouquinho mais perto Da taça da Champions O jogão Todo mundo quer ir no meio Sendo que a torcida Não entra em campo Mas a verdade O torcedor do Bayern Sendo toda a diferença A energia deles É justa mental Todo time se sente A corrida E fica ao tanto mais forte A torcida do Bayern É parte muito importante Da conquista Dessa dívida Os negros É rapaziada Tá aí Os campeões Pose pra foto Do lado da orelhuda Tão desejada Orelhuda Da UEFA Champions League Mano Olha aí a galera toda Sanezito Foi muito importante Aqui pra conquista Todo mundo né mano Que time velhos Que time Infelizmente A gente está com aquele bug No modo carreira Eu também empatei Bastante jogos E acabei Olha eu ganhei Até uma conquista Entrando pra história Eu acabei Empatando Bastante jogos Não tive assim Um desempenho Tão bom lá Na Bundesliga Mas o nosso objetivo Principal Que era o UEFA Champions League Tá aí Doze finalizações Eu acertei Oito Se liga aí O Atlético de Madrid Chegou com perigo Teve oportunidades Ainda bem que não estavam Num bom dia E quem deu sorte Não Quem teve competência Foi o Bar de Munique Campeão Herói Sané Jogador da partida Oito vírgula oito Pra ele Então tá aí Isso Isso Eu não canso Eu não canso Eu não canso Isso aqui eu não canso De ver cara Olha lá Campeão Campeão Tá aqui ó Bayern Campeão Da UEFA Champions League Vamos ver aqui agora A entrevista Pós partida Molecada Vamos ver na íntegra Eu não vou cortar nada Da entrevista Vamos dar uma olhada aí A atuação do Bayern de Munique Foi incrível Que jogo fantástico Contra o Atlético de Madrid hoje Como você se sente Não deu tempo de eu ler o resto Que atuação fantástica Algum comentário Cara Nada poderia ter impedido Essa vitória Agora é comemorar Depois reorganizar Planejar Que determinação Intensidade Agora é comemorar Mano Comemorar Vamos levantar Já levantamos né Vamos levar a taça lá Pra casa E vamos curtir Esse momento Fenomenal Fenomenal Que momento Apesar da vitória A Perisicite jogou Abaixo do nível Da partida Não mano Não Não Que atuação Não 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 Altos e baixos Ele pode ser Altos e baixos Todos os jogadores Todo mundo O time todo Técnico Tudo 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 Até o Youtube Tem as flutuações Então Todo mundo Todo mundo Vocês conseguiram garantir a vitória Ainda no primeiro tempo Você ficou satisfeito Como as coisas ocorreram Na segunda etapa Cara Fomos o melhor time E o melhor time Da competição Porque o melhor time Da competição Tá com o caneco em mãos É isso que importa Neste momento Muito obrigado Eu tenho que ir agora E vamos lá Vamos tomar uma Vamos curtir Vamos curtir o momento Né rapaziada Então é isso rapaziada Se liga aí Com o fim da temporada A diretoria do Bayern Se reuniu Para avaliar O desempenho Do clube Embora não tenhamos Atingido todos os objetivos Acreditamos que No geral O desempenho Foi satisfatório Esperamos Nos sair ainda melhor No próximo ano E achamos Que você continua Sendo a pessoa certa Para o cargo Mano É claro né O técnico ganhou A UEFA Champions League Se os caras não quisessem O técnico ali Ia ser embaçado Né mano Mas é isso Estamos ansiosos Para trabalharmos Com você No próximo Na próxima Temporada Mas isso não Vai acontecer Porque vamos Mudar de time Vamos mudar de time Para a próxima temporada E eu quero saber De vocês Que time Eu pego Para fazer O nosso Novo modo carreira De repente Vamos voltar Lá para a Itália Onde tudo começou Meu primeiro modo carreira Se eu não me engano Foi com o Weston Lá no Xbox Onde tivemos problema Tivemos que parar E depois Foi com a Internacional Onde Foi um modo carreira Muito bom Fiz duas temporadas Lá na Internacional Se você não viu Vai lá na playlist Que tem Beleza Vem aí no canal Dá uma olhada Lá nas playlists Que tem a playlist Lá da Internacional E foi o modo carreira Maravilhoso E agora Se a gente voltar Para a Itália Que time Que a gente pode pegar Deixa aí nos comentários Beleza rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Dessa série Apesar dos meus Reges Apesar de tudo Foi muito bom Foi muito bom Porque eu saí campeão Aqui da UEFA Champions League Cara Fazia tempo Fazia tempo Quando ganhava A Champions Os últimos Modo carreira Foi embaçado Mas eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que você tenha gostado Espero muito Contar com o seu like Deixa aí o like Compartilha Se inscreve no canal Se você está chegando agora Não se esqueça de ativar o sininho É muito importante Todos os vídeos Que vocês conseguirem compartilhar Vocês não tem ideia De como vocês me ajudam Isso é muito importante Eu agradeço a cada um de vocês Que me ajuda Que me entende Nos momentos difíceis Que está sempre aí Lado a lado Beleza? Caras Valeu mano Valeu mesmo Grande abraço do Marshall Espero ver você Na nossa próxima temporada No nosso próximo Modo carreira E tchau Tchau Obrigado.